Ó Deus salve o oratório, ó Deus salve o oratório Onde Deus fez a morada, oi ai meu Deus Onde Deus fez a morada, oi ai Onde mora o Calisben, onde mora o Calisben E a rocha consagrada, oi ai meu Deus E a rocha consagrada, oi ai De Gesé nasceu a vara, da vara nasceu a flor Oi ai meu Deus, da vara nasceu a flor Oi ai E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria De Maria ao Salvador, oi ai meu Deus De Maria ao Salvador, oi ai Oi 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 O 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 Divino Santo Reis São José Virgem Maria A De Ser Nossa Guia O 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